Contrário ao movimento dos caminhoneiros e empresários que fecharam a BR-364 em Candês do Jamari, sentido Porto Velho, em apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, o movimento dos motoristas de aplicativo fechou parcialmente a estrada do Belmonte, reivindicando pela redução do preço do combustível e produtos da cesta básica, como explica o organizador do movimento, Rayat Gomes. Os motoristas se reuniram na data de hoje para vir aqui para a estrada do Belmonte para fazer um protesto pacífico e ordeiro, garantindo o direito de ir e vir da população. Só não está passando o caminhão-tanque, tanto que os tanqueiros também aderiram. A nossa reivindicação é pelo valor justo da gasolina, do gás de cozinha e da cesta básica. Nós somos um movimento apartidário, não temos bandeira política nenhuma, nós estamos lutando pelo nosso direito da população civil. De acordo com o organizador, o movimento é apartidário que quer apenas os direitos dos civis e não tem previsão para encerrar o bloqueio. Nós estamos aqui desde as quatro e meia da manhã e não tem previsão para nós sairmos daqui. Podemos sair daqui a pouco, se nós formos atendidos pelos políticos, senadores, deputados federais, deputado estadual e governador. Se alguém deles se fizerem presente aqui, pegarem a nossa pauta para nós discutirmos, aí a gente encerra o movimento. Mas, enquanto isso, nós vamos permanecer aqui até que a autoridade venha nos dar uma resposta. Devido ao bloqueio da BR-364 e da estrada do Belmonte, temendo a falta de gasolina e a alta do preço do combustível, muita gente saiu de casa ou do trabalho para abastecer. Aqui nesse posto, por exemplo, a gasolina comum já acabou. Resta apenas a gasolina aditivada e o álcool. É porque praticamente está tudo fechado. Não tem... Fechou o porto, fechou em Candeias, não tem combustível na cidade. E a gente tem que continuar trabalhando. Eu preciso de combustível para trabalhar e eu vim abastecer. O prior é o medo, né? O caos possa tomar conta e, por si acaso, ficar sem gasolina. E o apelo que nós podemos fazer, sobretudo aos donos de postos, que perante tal caos, que não sejam covardes, não suba tanto o preço da gasolina, porque agora mesmo, com a falta de gasolina, R$ 2, R$ 3, R$ 4 mais caro. É uma reivindicação do Grêmio dos Caminhoneiros. É o que há agora mesmo. Temos que apoiar e paciência. A Tânia não perdeu tempo. Quando soube dos bloqueios, correu para o posto de combustível. Porque eu fiquei sabendo do bloqueio que vai estar tendo na BR, então nós estamos se prevenindo, né? Para a gente poder caminhar esses dias todos com o nosso carro com gasolina. Não sei que dia que vai voltar, né? Esse é o primeiro posto que você está vindo? Não, esse já é o terceiro posto que eu estou chegando e está todo deslotado. Então as pessoas estão correndo mesmo, se prevenindo, né? Prevenção é a palavra de lei no momento. O seu José pegou carona com um amigo para comprar gasolina. Esperando aqui ver se consigo 20 litros de gasolina. Porque já fui em dois postos e até agora o resultado é nada, né? E aí eu espero que aqui... Eu estou vendo a fila muito grande, mas eu vou vencer, se Deus quiser, né? Eu acho que isso aí é um... Pode ser culpa do presidente, pode ser culpa dos ministros, Pode ser culpa de qualquer um, mas isso aí não pode acontecer. Enquanto pegávamos outras imagens do movimento da fila, olha quem conseguiu encher o vasilhame. Que fim o senhor conseguiu a sua gasolina, não é? É que fim eu consegui 20 litros de gasolina para passar menos dois dias andando. Acabou, aí eu vou estar atrás demais, né? Vou ver um dia que tem posto, que está aberto ainda e vendendo, que vou ver se consigo, tá? Tá? Tchau, tchau.